... com o lateral esquerdo Jean Vitor, que faz aniversário nesta sexta-feira. Feliz aniversário, Jean. Primeira pergunta. Jean Vitor, você já jogou em outras posições, em outras equipes, ou sempre atuou na lateral esquerda? Primeiramente, obrigado pelas felicitações. É um dia muito especial, né? Mais um aniversário. E tô muito feliz de estar aqui no Botafogo. Fui muito bem recebido. E só tenho a agradecer a todos aí pelo carinho de sempre e pelo respeito também. E, respondendo a pergunta, quando eu comecei a jogar com sete anos, oito, por aí, eu já atuava como meia. Comecei como meia, mas de 2012 pra cá teve essa mudança pra lateral. E acredito muito em fazer a função, né? Acredito que todo jogador tem que estar preparado pra fazer a função. Tanto no meu caso, tanto ali pela ponta, né? Nessa formação que a gente tá jogando, ou caindo um pouco mais pelo meio. Então, eu procuro estar sempre estudando. Tanto a tática, também tem o pessoal, a empresa que me ajuda. Então, eu sempre estudo pra fazer a melhor função ali que o professor pedir. Então, pra mim, é tranquilo. Tanto atuar como o extremo ali. Eu caí um pouco por dentro. Mas, é isso. Eu acho que tem que estar preparado pra ajudar da melhor forma possível. A segunda pergunta, Jean. Você é um dos principais jogadores no quesito assistência na Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje está mais difícil chegar no ataque porque os adversários já estudaram o seu jogo? Ou ordem do técnico? Não, acredito que esse estudo que acontece tanto do nosso time, a gente estuda também os adversários. Acredito também durante o jogo, né? Acho que vai muito pelo jogo. Mas, nessa forma que a gente tá jogando, nesse esquema, a gente acaba ali atuando com cinco na frente, né? Por mais que falam, ah, tá com três ragueiros. Mas, se você pegar a disposição do time em campo, a gente ataca com cinco, chegando lá na linha da frente. Então, acredito que não seja isso. Acredito que sim. É do jogo. Então, a partir do momento que tem oportunidade da assistência, vai acontecer. Então, acredito que não seja nem ordem do treinador, nem essa questão. Acredito sim que é do jogo e, na hora certa, a assistência vai sair. A próxima pergunta, Jean, de algumas rodadas pra cá, não só você, mas a equipe inteira, não vem tendo destaques de mídia, seleções e etc. Houve mudança de posicionamento no seu setor ou tudo é fruto de trabalho coletivo? Não, isso aí é questão de trabalho coletivo. Eu acredito que todos os jogadores, eu acho que trocariam uma simples aparição, né? Numa seleção da rodada pelos três pontos. Acredito que o mais importante é a gente estar unido, estar focado, né? Nesse objetivo nosso. Eu acho que essa questão de seleção da rodada, eu acho que fica um pouco de lado quando a questão é sim a classificação e estar entre os oito colocados aí, rumo à Série B. Jean, aproveita pra falar se você recebeu alguma proposta de algum clube nesse último período de dois meses pra cá, por favor. Então, sondagens tiveram, mas isso aí eu deixo com os meus empresários. Eu procuro estar sempre focado aqui dentro do Botafogo. Eu tenho contrato até o fim da Série C. Então, essa questão aí eu deixo bem extra-campo mesmo, pra não interferir no meu futebol. Mas é isso, eu continuo aqui focado, trabalhando firme e forte dia a dia pra ajudar o Botafogo a conquistar os seus objetivos. A próxima pergunta. Jean, restando sete jogos pra terminar a primeira fase. Quantas vitórias e pontos vocês estão projetando que o Botafogo precisa fazer pra garantir a classificação? Classificar entre os quatro primeiros seria importante ou isso é indiferente pra você? Acredito sim que estar entre os oito primeiros colocados vai garantir a classificação. Acho que independente estar em primeiro, segundo, terceiro, enfim. A gente tá lutando aí jogo a jogo. Acho que o mais importante é a gente, com esse pensamento, né? A cada jogo a gente ir em busca dos três pontos, que é degrau por degrau, não tem jeito. É um trabalho no dia a dia, é fazer a semana forte, é fazer a semana focado pra gente conquistar os três pontos sempre a cada jogo que a gente tiver. Então, acredito que estando entre os oito primeiros colocados, a gente chega firme. E a partir daí, da última rodada, a gente classificando é um outro campeonato. São jogos que vão definir muita coisa. E acredito sim no poder do nosso time de estar entre os oito primeiros colocados e a gente fazer uma baita segunda fase e, se Deus quiser, conseguir a classificação pra Série B. A última pergunta pra você. Gê, o time perdeu pontos importantes pra equipes que tinham uma pontuação abaixo do Botafogo. Qual será a estratégia pra não ocorrer agora com o Campinense? É o que eu já disse, né? Sobre a questão de estudar o adversário. Cada jogo tem sua história. A gente teve aí duas vitórias seguidas já, que deu muita moral pro nosso grupo, nosso elenco. Acredito que a gente vai agora lá pra Campina Grande. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. É aquilo, é entrar focado, sabendo que tem que ser feito. E, se Deus quiser, conquistar os três pontos.